Boa tarde, Guilherme, meu nome é Rodrigo, sou moderada comenciada aí com o Instituto de Corpo. Foi um privilégio, um prazer muito grande participar dessa palestra e ter conseguido proporcionar os corretores da nossa house com essa enorme satisfação de ver essa relação é a gente que escuta estudando a experiência e principalmente escutando o teu depoimento de como vencer. É emocionante, era necessário nessa house porque eu fui curada tão pouco tempo com o retor de coração agora que essa injeção de ânimo é o exemplo de que o resultado deles é muito trabalho e que só me tem de vez na vitória do mundo. Obrigado.